Nos episódios anteriores, acompanhamos todo o processo de construção da Arena MRV. O sonho começa a ser realizado. Momentos decisivos, aprovação do projeto pelo Conselho do Atlético e a escolha do terreno. As obras têm início em 20 de abril de 2020. Terraplenagem, canalização do córrego Tejuco, movimentação de terra, colocação dos pilares, montagem da estrutura, implantação das arquibancadas, cobertura acústica, instalação das cadeiras, camarotes, tribuna de imprensa, bares, banheiros, passarelas e corredores, as cores e o escudo do Atlético, a preparação do campo e o plantio da grama. Até parece que o tempo voou, mas por trás de uma das maiores obras de construção civil de Minas, está um planejamento bem feito, executado conforme as melhores práticas de gestão, tudo sob o cuidado apurado de uma equipe competente e dedicada, que concretizou o sonho da Casa do Galo. A Casa do Galo. Sejam bem-vindos. A gente teve um período de dois anos de licenciamento, um período duro, um período difícil de aprendizado, lidando com vários órgãos públicos, de uma maneira muito legal, muito técnica, muito correta. Na sequência, vocês participaram, a gente teve um desafio aqui, que foi fazer a terraplenagem, a drenagem desse terreno. Então, teve aquela fase inicial, vocês puderam acompanhar de perto. Eu acho que, tecnicamente, foi a fase mais difícil. Os problemas, os desafios, eles vão transitando entre o técnico e o financeiro, ao longo do projeto. Mas, naquele momento, o desafio técnico era muito grande. Aquilo tomou um tempo muito grande da gente, consumiu muito recurso, tanto financeiro quanto material. E a gente, acho que a gente levou um ano para colocar esse terreno no lugar, para poder efetivamente começar essa obra. Na sequência, um desafio grande foi a montagem dessa estrutura. E aí, além do desafio técnico, a gente tinha um risco muito grande, né? Um risco humano grande nessa montagem. Foram, só de concreto aqui, foram mais de 20 mil peças montadas uma a uma, desde peças pequenas até peças de 30 toneladas. Então, esse momento da montagem foi crítico também. Continuou com essa cobertura. E agora, nessa fase final, é o desafio do acabamento, né? Aliado ao desafio financeiro, né? Os anos que vem eu faço 30 anos de formato. Mas eu levanto todo dia como se eu estivesse vindo quase que para o, sabe? Para o primeiro dia de trabalho. Você vem muito motivado. Muito. Isso aí, isso eu acho que não tem preço. Eu acho que a nossa profissão de engenheiros, ela nos dá esse privilégio de poder materializar, né? Materializar o fruto do trabalho. Então, quem passa aqui, eu eternamente vou passar aqui e está aí, está materializado. Em meio a tantos desafios, ainda tivemos a pandemia da Covid-19. Mas, imediatamente, foram implantados protocolos de segurança. Uma indústria, a gente pôde continuar. A gente chegou a ter 1.200, 1.300 pessoas aqui. A gente fazia esse acompanhamento dos casos. E a gente não teve nenhum óbito entre os funcionários. Foi um tempo difícil para todo mundo, mas ainda bem que passou. Agora, podemos contar com a Casa do Galo pronta, graças ao esforço de muita gente. Olha, no pico a gente teve 1.200, 1.300. Mas, eu posso estar errado, mas que passaram aqui dentro, eu diria que quatro vezes isso, cinco, seis mil pessoas, né? Porque em cada fase da obra, você tem determinadas equipes. Então, passou muita gente aqui dentro. Muita gente, pessoas com uma permanência mais curta e pessoas com uma permanência mais longa, né? Eu tenho privilégio ao lado do Bruno aí. A gente está... nós somos os veteranos de projeto, né? Mas, é um privilégio. Um privilégio, né? Que é uma obra de uma vez só na vida, né? Eu faço uma menção aí também à Racional, à Reta, que são parceiras nossas. E o planejamento na vida da gente é muito importante. Mas, na indústria, na construção, é fundamental, né? A gente consegue antecipar os problemas, pelo menos a maioria deles, com um bom planejamento. A relação entre as pessoas é muito boa. É muito boa. Quem chega de fora aí, rapidamente, percebe isso. Sabe? É uma relação muito saudável ali entre as pessoas. É uma equipe já grande, que está crescendo. Mas, e a gente sempre escuta isso. Quem está chegando é essa relação. Mérito aí, né? Do Bruno, que é o líder aí, né? Conseguiu trazer esse espírito para cá e manter isso, né? E agora, como nós estamos nessa finalização, para a entrega da obra, hoje eu estou fazendo parte do setor de qualidade das cadeiras. Para entregar, o cliente vem receber. Aquilo que não gostou, que ele tipo assim, também não funcionou adequadamente, a gente vai lá, conserta, faz a adaptação para funcionar belezinha. Só atleticano. Forjado ali, igual todo atleticano, é forjado no... Nem no sofrimento, né? Porque torcer para o Galo não é sofrer. Mas é forjado na paixão mesmo, sabe? Poder ver o Galo, né? De 2021, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil 2014, ser campeão da Copa do Brasil em cima do Cusílio, ser campeão da Libertadores. E hoje estar aqui, poder participar dessa obra, conseguir um estalho do Atlético, é algo tipo assim que é grandioso. No dia do aniversário do Atlético, eu encontrei com um torcedor na padaria. Eu estava com a camisa do Galo, e falei, ele estava com a camisa do Galo. Aí eu falei, hoje é dia de Galo. Ele falou, isso aí, hoje é dia de Galo. Aí eu falei, cara, o trabalho na arena. Ô, esse cara ficou tão feliz. Ele falou, velho, se o trabalho na arena, você vê aquilo tudo, vejo, pô. Então, assim, é algo grandioso. O torcedor, assim, merece. O torcedor do Atlético merece. O torcedor do Atlético merece esse estádio. Merece daqui pra frente ver o Galo só crescendo. Porque com certeza, depois desse estádio aqui, o Galo vai estar só lá em cima. Com certeza. A arena MRV já está pronta para receber a torcida mais apaixonada do Brasil. Mas pensando justamente no conforto do público, a coordenação do Atlético decidiu fazer a inauguração em etapas. E o primeiro evento oficial foi o Nascimento do Campo. Eu estava aí fora, eu corri daqui, corri dali. Aí, nesse dia do Nascimento do Campo, eu tirei o crachá de engenharia e coloquei o crachá, vamos dizer, de operação. Mas quando eu entrei ali e vi o estádio vivo, com gente aqui dentro, com mulher, com criança, aí você toma dimensão, aí você dá uma balançada. É muito gostoso. É muito gostoso. Hoje é o dia, né? Depois de nove anos aí de projeto, e chegar aqui hoje, ver a casa pronta, as pessoas aqui dentro e a felicidade no rosto das pessoas. Então, esses eventos são fundamentais para a gente poder ir aprendendo a operar o estádio. Nós conseguimos construir, agora a gente precisa aprender a operar. É outro negócio. Vai ter uma curva de aprendizado, eu acho que a gente, pelo menos um ano. E esses eventos escalados, fizemos de dois mil a missa, nove mil hoje. Evento que vem, espero fazer 15 mil, e assim até a gente chegar na capacidade máxima do estádio, que deve ser fechar aí com uma chave de ouro em setembro com um grande show internacional. Não dá para descrever a alegria que nós estamos hoje, né? O Atlético tem uma história maravilhosa, e a partir de hoje uma nova página na história do Atlético mais maravilhosa ainda vai acontecer. Porque essa casa do galo, a Arena MRV, vai propiciar o Atlético ser uma potência de futebol mundial. Eu tenho certeza disso. E a massa vai ficar muito satisfeita aí daqui para frente. Olha, cada vez mais o futebol exige qualidade. E temos certeza que aqui está um empreendimento de qualidade. E aqui com certeza outros centros estão também acompanhando esse desenvolvimento. E cada vez mais é exigência do mundo, é exigência dos atletas, de comissão técnica, bem o torcedor, que dê conforto aos torcedores, à imprensa, e principalmente o gramado e os vestiários para os atletas. Portanto, nós temos certeza que é um exemplo para todo o Brasil e para todo mundo que está entregando ao país uma Arena de Esporte. A expectativa de grandes conquistas com a Arena MRV não é só a do torcedor atleticano. Os mineiros já estão tendo ótimas vitórias com a Casa do Galo. Essa Arena representa um impulsionamento de geração de emprego e renda no nosso estado. Não apenas na construção, que já o fez, mas especialmente no futuro. Também é um impulsionador de desenvolvimento da cultura em Minas. Então nós estamos muito felizes de estar aqui hoje enquanto governo do estado de Minas Gerais. E as outras questões também que é importante a gente enfatizar, que poucas pessoas sabem, o quanto que esse empreendimento gerou de sustentabilidade para Belo Horizonte e para o estado. Seja no tema meio ambiente, propriamente dito, com a criação de humanidade e conservação aqui logo ao lado. Um compromisso de plantio de 46 mil mudos no nosso município de Belo Horizonte. Além disso, diversas ações sociais. Eu quero destacar aqui o Instituto Galo, que tem um papel importante e tem feito um trabalho social muito relevante. É um dia incrível, né? A gente voltar, tentar resgatar da memória, né? O que se passou ao longo desses nove anos foi muita coisa, uma luta muito grande, sem um apoio externo, como foram os estádios da Copa que tiveram financiamento público, o dinheiro público. Essa arena não, ela foi feita com suor do atleticano, com a união do conselho, com a união da diretoria. O projeto foi feito com muito carinho, com muito detalhe, né? Tivemos a sorte de ter um belíssimo arquiteto, de ter um CEO, que é o Bruno Moussa, liderando esse projeto. E tá aí. Não tem nenhum estádio no Brasil que vai chegar perto da nossa casa, da Arena Imbri. Esse estádio, certamente, ele será para coroar nessa conquista da massa muitos troféus, muitos títulos, belíssimas partidas serão julgadas aqui na Arena MRV. A emoção é forte, né? É difícil falar, né? Tentei fazer o discurso ali, e quando fala de família, fala de pai, dá aquela engasgada. Mas é isso aí. É muita emoção, viu? Mas podem esperar por muito mais emoções. A inauguração da Arena MRV é apenas o primeiro passo da nova história do galo. A Arena nós temos bons desafios esse ano, né? Que é capaz de organizar a Arena. São mais cinco eventos, e temos mais dois eventos marcados no final do ano. Então, isso dá muito trabalho, muito trabalho. E ainda tem um clube, agora, né? Então, o clube está passando por um momento de transformação, a Arena faz parte dele. Tem a transformação em SAF, tem a criação das ligas. Então, esse ano é um ano muito, muito intenso ainda. Acho que o que começou lá atrás está no trilho certinho, as coisas estão acontecendo. Se Deus quiser, o galo vai, de fato, ter uma mudança boa nos próximos dois anos aí. Agora, chegou a hora de entrar na Arena MRV. Sejam todos bem-vindos à Casa do Galo.